Olá, você está no canal Simplificando? Meu nome é Lucas e hoje eu vou falar sobre o Capitopril. O Capitopril é um medicamento indicado para o tratamento da hipertensão e da insuficiência cardíaca congestiva em associação com outros medicamentos. O Capitopril também é indicado como terapia após infarto do miocárdio em pacientes clinicamente estáveis com disfunção ventricular esquerda para melhorar a sobrevida, retardar o início da insuficiência cardíaca sintomática, reduzir internações por insuficiência cardíaca e diminuir a incidência de infarto do miocárdio recorrente e as condutas de revascularização coronariana. Embora seja considerado um medicamento bem tolerado, Capitopril pode causar reações indesejáveis. Os efeitos colaterais mais frequentes podem ser tosse, seca e persistente, e dor de cabeça, mas pode ocorrer também diarreia, perda do paladar, cansaço e náuseas. Devido ao fato de o Capitopril ser excretado principalmente pelos rins, a velocidade de excreção é reduzida em pacientes com função renal comprometida. Portanto, esses pacientes poderão responder a doses menores ou menos frequentes. O Capitopril está contraindicado em pacientes hipersensíveis ao princípio ativo ou qualquer outro inibidor de enzima conversora de angiotensina. Além disso, também não pode ser usado em grávidas ou pessoas que estejam amamentando.